Oi, amores! No vídeo de hoje eu vou ensinar, ensinar não, porque eu não gosto de falar essa palavra, né? Eu vou fazer aqui, compartilhar com vocês uma receitinha que eu aprendi com uma amiga minha, muito tempo eu faço, todos nós aqui gostamos, e ela é de família de libaneses, o marido dela da Arábia Saudita, e essa receitinha, né, ela me ensinou, e é uma delícia realmente, então é uma batata árabe, gente, batata marrus, muito fácil, né, prática, ótima para uma entradinha ou para um acompanhamento, então bora lá que eu vou ensinar aqui como que eu faço. Então o que você vai precisar? Gente, eu vou fazer aqui, ó, eu cozinhei 10 batatas pequenas, né, batata inglesa, 3 ovos, cortei picadinha, 1 cebola média, tá crua, que é a cebola, tá, gente? Vai usar um pouquinho, né, a seu gosto, você pode usar tanto a hortelã, né, fresca, a hortelã mesmo, a folhinha ali que você pica, ou a hortelã seca, os dois jeitos dá certo, né, gente? E quem não gosta de hortelã também pode adaptar, né? Porque tem muita gente que, eu conheço pessoas que não suportam. Então, a seu gosto, a quantidade de hortelã e um limão, a gente preferia um limão maiorzinho assim, ou então dois menores. Então, o que que eu vou começar aqui? As batatas já estão cozidas e os ovos também. Eu vou descascar essas batatas e vou amassar e também vou amassar esses ovos junto com a batata. Então bora lá. Gente, amassei as batatas, né, descasquei, amassei elas aqui, bem amassadinha, amassei com ela ainda quente porque fica mais fácil, né? Amassei aqui os ovos. Agora, ó, mistura tudo. Coloca as batatas amassadinhas aqui, vai colocar os ovos. Eu já coloquei as batatas pra cozinhar com sal, gente, mas depois vocês, né, podem ajustar a quantidade de sal, se achar que precisa mais, né, vai do gosto da pessoa. Então, vai misturando. Agora, coloca a cebola crua, tá, gente? Mistura também. Vai misturar a cebola. O suco de um limão grande ou dois pequenos. E vai misturando, gente. Até ficar mais encorpado, né, mais misturado, homogêneo. O cheirinho tá bom, hein, gente? O cheiro é maravilhoso, né? E o Ricardinho tá aqui do lado, sentadinho, né? Assistindo. E como toda receita. Esperando pra comer. Como toda receita, gente, tem coisas que tem numa receita que a pessoa, às vezes, não gosta. Ah, não gosto de tal coisa. Se você não gosta, claro que você pode adaptar. Não vai ser a receita original, como tem receita de estrogonofe, né, que é modificado ali, não é a original. E o Ricardinho mesmo gosta do estrogonofe mais simples, né? Vai do gosto da pessoa. Como eu falei, é hortelã. Quem não gosta, pode adaptar. Aqui em casa, a gente gosta. E agora, coloca a hortelã. Coloca a hortelã, né, vai misturar novamente tudo. E, gente, é muito rápido e prático. Como diz. Terminou aqui, tá pronta. É só comer, né? Ajusta o sal depois. A quantidade que você achar que precisa. Eu, na verdade, gente, eu nem sou muito de botar sal nas coisas. Então, pra mim, já estaria bom assim, né? Mas, se você gosta das coisas mais salgadinhas, né, pode colocar. Como que vai comer isso aqui? Pode comer com pão. Pode fazer uma saladinha de tomate pra acompanhar. Pode fazer pra acompanhar a comida. Enfim, né, gente? Do seu gosto. Agora, tá pronto. É só colocar numa travessa e colocar um pouco de azeite de oliva, né, gente? Então, vou preparar aqui e já mostro. Agora, gente, ó, vai despejar numa travessa, né? E vai arrumando do seu jeito. Claro que você pode fazer mais quantidade. Eu não tô fazendo tanto hoje aqui, gente, porque vai ser um acompanhamento do almoço, né? Então, a gente fez almoço e tá sendo uma espécie de purê, de maionese, como quiser chamar, pra acompanhar. Mas isso aqui você pode comer tranquilo, com uma saladinha, com pão, né? Acaba sendo um prato mesmo principal, assim. E vai arrumando na travessa. Prontinho aqui, gente. Arrumei mais ou menos, né? Espalhei. Você faz uma covinha aqui no meio pra colocar o azeite, né? Então, também. O gosto da pessoa. Gente, a minha amiga, ela sempre diz que ela, o marido dela, os filhos, come isso aqui, né? Com pão, pode fazer um carneiro. Normalmente, com pão, uma saladinha, quando quer colocar uma carne junto, faz um carneiro ali e come. Mas só isso aqui com pão, gente, uma saladinha, já, como eles falam, é uma refeição, né? Então, aí a dica pra vocês. É uma batata diferente, né? Que nós aqui no Brasil costumamos fazer, né? Maionese, purê, é diferente, mas é muito gostoso. Pode colocar hortelã também aqui por cima. Mas aqui a quantidade de hortelã já tá suficiente, né, gente? Então, aqui, finalizado, né? Mostrar mais de perto pra vocês. E, claro, gente, no prato, no seu prato, você pode colocar mais sal, mais, né, colocar pimenta, outras coisas que você goste. Como eu, coloco pimenta em tudo. Mas, aqui, gente, prontinho, vamos comer. Beijinho a todos, obrigada por assistir. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho das notificações, assim você será avisado de cada vídeo novo que eu colocar aqui. Comente, compartilhe. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pelo carinho que eu recebo diariamente de todos vocês que estão aqui já há muito tempo comigo. Beijo, gente, e até o próximo vídeo. Fiz aqui um pouquinho, uma saladinha de tomate. Claro que nós não vamos comer só isso nesse momento, né? Mas, você poderia comer só isso aí. Mas, vamos comer acompanhado, né? Isso aqui vai ser um acompanhamento, então, vai ter o almoço normal, arroz, carne e mais isso aqui. E agora, almoçar, né, gente? Arroz, pirão, carne com legumes. O tomatinho aqui e a batata marfruse. Delícia, gente. Como disse a minha amiga, Regiane, você daria pra morar em qualquer lugar, né? Em países que tem culinárias diferentes, porque eu como de tudo. E tem pessoas que viajam, né? Que vai pra outros países e acaba nem provando da culinária local, né? Come coisas normais que poderiam comer aqui. Então, é isso. Bora comer, gente. E acompanhado aqui de Coca-Cola. E acompanhado aqui. E acompanhado aqui.